Lá vem o Vitor pancadão na área, está chegando ele, o menino é bom demais, segura a bagaceira grande, ô bagaceira Mano, mano, vocês empesteou tudo da roda, e agora? Foi louco? Toma, tá filmando ainda, eu não parei, eu tô com medo de perder Vitor pancadão na área, eu não parei, eu tô com medo de perder